Deus tem um plano em cada criatura E aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei Em Seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé que Deus me guiará A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Iré Iré Amém 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 Amém.